Oi, eu sou a Polly! Vamos embarcar no mega trailer da Polly! Vai ser a viagem mais incrível! Vamos de trailer a gamba por aí! Vamos escorregar e mergulhar! A aventura aqui não tem hora pra acabar! O melhor dia de camping de todos, só com a Polly! E tem mais no meu site!